Bola rolando, saída de bola com a equipe da casa, vamos, olha quem sabe para o primeiro gole, o Roger! Gol! Fera das imagens, olha o Felipe, Felipinho, com o André, esse é o azul, a marcação chegou, a arbitragem de segundo foi nada, vai chegando para tentar fazer o gol de empate! Gol! Gol! Está aí, grande Naja, estamos juntos meu parceiro, e tem mudança, né, isso, tem mudança na equipe de Nenão Salgado, parece que entrou aí o camisa número 9, cai e a bola vai na trave, uma paulada por pôr! Defesa do goleiro Vilmar, vem bola na área, tira dali a marcação, lembrando que ontem tivemos dois empates, né Naja? O Naja não estava com a gente nos comentários, estava na equipe de... Olha o gol, a bola vai na trave! Quase, sai o gol, não faz o gol, e aí tentou o giro, o Reina não conseguiu, vem o azul, fez o passo em profundidade, Felipinho, cruzamento! Roger! Gol! A ação não acompanhou, vibra muito! Coloca a equipe da casa na frente de novo, Naja, não pode dar bobeira na frente, no Roger, olha a bola no travessão, mais um grande lance, por pouco! FCC mais não, Vinicinho, Vinicinho realmente, pode ser que esteja, mas como eu disse, eles têm um outro jogo em Votoporanga, hoje, no Campeonato Municipal lá, então talvez eles se dividiram aí, olha o gol! Gol! Faz bem o giro, ó, protegeu o giro bem, olha que lindo passe, com o Reina na trave, no rebote pra fazer! Não entrou a bola, vai entrando! O que foi isso, Naja? A equipe estrela do oeste, e aí, na sexta-feira, também dois grandes jogos, que já já eu passo pra vocês. Vamos acompanhar essa cobrança de falta do Roger! Gol! E agora faz a defesa, vai tentar um gol de longe! Na trave! Na trave, por pouco, não temos um gol! Olha o Roger, pra mais um, será? Gol! ...para buscar um empate nesse finalzinho, mas não desiste, vai na busca, a bola vai na trave, eu não acredito, essa bola não entrou! Beu, Frank, tá fora do gol, o Caio mandou, é pênalti! Penalidade máxima! ...lentamente! Correu pra bola, bateu e o gol! 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 Gol!